olá Deruto e aí, oi gente poder esmagador nossa o game de muito low muito low, muito low eu vou começar a pegar a Ana ali pegar uma Ana de brinde pegar uma Ana de brinde lá da cima desse Ryan o game de sobrecarregado cadê meu kill de martelinho vem Ryan meu kill de martelinho cadê meu kill de martelinho não meu kill de martelinho para Tanako Tanako Kill Tanako Kill um junk bem louco aqui velho protejam minha torre Tanako Kill que eu demorou vem a Genji vem a Genji vem a Genji seu povarde perdendo aí seu meca perdendo aí seu meca tamo de olho inaceitável 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 vem Genji vem Genji vem Genji caralho Tanako caralho cara se eu matasse um nano Genji ele tava no toco se eu matasse um nano Genji com blade ia ser god ia ser o kill god queijo vamo que vamo só no queijo cheddar ó estimulante 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 mata o demônio mata o demônio demônio não fica com um toquinho pera puta Ana moira do inferno o ok acabei de descobrir que o que? que o Ryan tem um martelo maior claramente o Ryan tem um martelo maior nós vamos ver Danako nós vamos ver isso aí Danakos 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 faloo a torretinha mata na 3 tua mão importa size matters size matters aqui né motorista de payload Fudeu fudeus glória a fudeus fudeus Vamos esperar nosso tanque. Glória! Mecha Downs! Pes no martelo, não pegou aqui. O que é isso Ryan? Sai fora! Está doidão? Caguei ali tudo! Todo mundo low! Glória! 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 Alô! Ranzão! Alô! Ranzão! Opa! Queria que ela caísse na frente do escudo ali. Alô! Ranzão! Alô! Alô! Perde o mecha! Perde o mecha! Pronto! Explodiu Oriça! Mata! Mata! Falou! Ramon de BR! Queijo cheddar! Vamos lá! Falou! Falou! Alô! 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 Tem vez que fazer aquele Kill marteloso para você! Você fez os testes do BuzzFeed? Fab tem ideia doque que é isso, brother! Os adversários estão atacando, vamos lá! O nosso Zeny! Alô! Ok, já deram aquele dive ali gostoso. Torra simetra. O louco! Essa foi bem boa Boa Preciso de cura, todos nós precisamos, é nóis Preciso de cura Vamos lá, retranquinha BR Retranquinha BR, vamos, vamos, vamos Retranquinhas BR, venha Venha, 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 glória 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 Preciso de cura Ah, valeu Chamas Chamas Falou, vamos, Ryan, vamos, Ryan, isso, filho Preciso de cura Ah, me da minha mão Fuck Tanaco, vamos Vamos, não tá difícil não Só tem um minuto e meio, vamos Vamos lá Tá tão difícil não Tanacos Tanacos Glória Tomou um headshot Glória Tirar um meca conta? Acho que não, né Pede para mim Fuck Essa é a realidade absoluta Olha o sindicato ficando orgulhoso Fuck Caralho Caralho Ok 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 Estávamos indo bem Estávamos indo bem Medo de ficar baixo, brother Você tem um i75 Chazel Não é baixo Medo de ficar baixo Que bobeira Que bobagem grande Poder máximo Boa, diva jogou mil Segura na área Glória Glória Change oriça, please Change oriça, please Tira o meca Tira o meca Tira o meca Tira o meca Mini diva Mini diva Mini diva Ah, tem um Ryan junto de mim Não Inferno Demônio Não vai ter kill de martelo tão cedo Vocês vão ver Vocês vão ver Tirei o meca pelo menos Já não está longe O sonho é real O sonho é real Justiça vem de esfirra O Yatogod acabou tomando Poder máximo Não foi Não, não, não Não Que merda é essa? Essa aqui Não foi Demônio Cara, isso é matar uma fara com martelo Sou bom Acredito que eu chegue em 1,88? Pode falar que realmente acha Não A minha crença é a seguinte Que você inclusive vai encolher Porque algumas pessoas encolhem Você sabe, né? Vai ficando mais velho e vai encolhendo É natural, por exemplo, os velhos ficarem mais baixos Do que inicialmente eles são Então eu acho Que você vai encolher até 1,60m Acontece Acontece Quem nunca, né? Quem nunca? Solado, Ramond Soladinho, BR, Ramond Ramond Tusk Ramond Glória Glória Falou Ramond Soladinho, BR Não, meu martelo É melhor ser o martelo Do que o prego Como diz o Torb Eles vão ter uma goia pra com a Torb Que não vão ter? Essa é a realidade absoluta 03 Não vai contar Não vai contar Nunca Está em cima da lava Glória 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 Pergam os heróis Morreram Morreram Esse merda do demônio Caceta velho, Tanako, ta foda Ta muito foda Ta muito foda Ta muito foda velho Tanakilus Ah, caralho Tá nova coisa pra você, caralho Mano, um martelo Um nano Fucking martelo Ae, bundega Caralho Ae, sim Pac, 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 pac Ae, imaginai Ae, em uma lenda